Música Olá, seja bem-vindo a mais uma Agenda Cultural da Atibaia TV. Confira os eventos que estão vindo por aí nos próximos dias. Música Na sexta-feira acontece o tradicional concurso da Rainha da Festa do Morango de Atibaia Jarinu no centro de convenções. Música E no sábado acontece o 46º Festival Bonodori, às 16h, na Praça da Matriz. Música Ainda no sábado acontece a Festa da Capela de Nossa Senhora Aparecida, às 19h, no bairro Caetetuba. Música Também no sábado, às 19h, acontece a Festa da Capela de Nossa Senhora do Rosário, na Igreja do Rosário. Música E tem mais celebração no sábado. Também às 19h, acontece no bairro do Tanque, a Festa da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Música E no domingo, as tradicionais festas acontecem no bairro Sul-Brasil, às 19h e no Tanque, às 20h. Música A Incubadora de Arcistas está promovendo a exposição Atibaia 350 em comemoração ao aniversário da cidade. E inaugurou recentemente a Biblioteca Lucas Lapros, especializada em artes da região. Música Através do projeto Ponto Mis, a Difusão Cultural de Atibaia vai promover a oficina Cinema Documentário. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Música E aí, gostou das dicas? Vale lembrar que todos os eventos são gratuitos. Eu espero vocês na próxima semana com mais novidades da nossa Agenda Cultural. Tchau! Música Música